E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque na verdade eu quero passar algo que eu vi aqui que tá acontecendo com o YouTube que aquele botãozinho de iniciar a transmissão lá no YouTube Studio ele simplesmente desapareceu teve uma pessoa nos comentários de algum vídeo meu que comentou se eu tinha percebido que desapareceu que quando ele começava a live, a live já caía direto, já pro usuário no caso e que ele tava sentindo falta desse botãozinho eu fui conferir aqui, realmente ele desapareceu bom, entrando aqui então, em transmitir ao vivo no YouTube olha só ele já tem aquelas opções aqui do lado certo? Eu deixei fazer transmissão, que ele me dá a chave de streaming pra fazer e aquele botão aqui de iniciar transmissão desapareceu e qual é o problema disso? Pelo menos pra mim, qual é o problema que tá acontecendo? é que antes eu mandava a transmissão do OBS tá? Eu tenho o OBS aberto aqui eu mandaria direto pro YouTube então, antes de começar a transmissão eu faria ali a prévia inclusive em vários vídeos meus eu ensino pro pessoal tá fazendo a conferência do áudio ali pra sincronizar o áudio com o vídeo caso eu esteja chegando atrasado na transmissão usar aquele recurso da prévia do YouTube e infelizmente agora não é mais possível mas se você chegou até esse vídeo aqui só com a dúvida do porquê que desapareceu aquele botão eu quero te ajudar a como você vai mandar a sua transmissão lá do OBS lá do OBS aqui pro YouTube sem que ele já caia direto então para o seu público tá? eu vou começar aqui então no OBS deixa eu abrir ele aqui uma transmissão bem básica eu vou deixar esse vídeo rolando aqui tá? só pra ele aparecer lá na transmissão não vou configurar nada no OBS mesmo deixa eu copiar aqui minha chave de streaming vamos fazer uma transmissão bem básica só pra ver como ele se comporta eu vou aplicar e vou clicar aqui em iniciar a transmissão vamos aguardar chegar o sinal no painel de controle chegou o sinal e olha só ele já cai direto ao vivo só que você pode ver que aqui na privacidade eu deixei como não listado então esse recurso de você ter a chave do YouTube e já mandar direto aqui iniciar a transmissão no OBS já existia era só você fazer esse procedimento e mesmo estando com o YouTube Studio fechado com a janela do navegador fechada sem configurar lá título descrição thumbnail a sua live já começava só que dessa vez nós não temos mais o botãozinho aqui então o que a gente pode fazer para que assim que você iniciar a sua live não só a sua live mas qualquer vídeo que você envie para o YouTube ele já caia automaticamente como não listado para que você depois possa vir aqui no editar e mudar para a pública aí sim o teu público lá vai receber a tua live tá vamos ver você tem que entrar no painel de controle do YouTube Studio você vai vir aqui embaixo em configurações você vai vir aqui nessa aba de padrões de envio e aqui nessas opções você vai ver visibilidade aqui você pode deixar definido público, privado ou não listado no meu caso eu deixo como não listado todo vídeo ou live que eu já mando direto para o YouTube ele já cai como não listado então me dá a opção de eu entrar lá no em editar e fazer as alterações que eu preciso fazer aqui nessa aba aqui bom, se você chegou nesse vídeo achando que eu ia te dizer como fazer aquele botão aparecer, querido eu também pesquisei parece que é uma novidade não tem vídeo não tem ninguém dizendo sobre isso pelo menos eu acho pela minha pesquisa de repente já tinha e eu não encontrei alguém dizendo sobre isso espero que o YouTube volte atrás nessa decisão porque era um botão muito útil era um recurso muito útil para a gente e agora tem que ficar aí fazendo essas gambiarras para a gente conseguir não mandar a transmissão diretamente para o nosso público dar aquela conferida ali título categoria descrição thumbnail antes de cair verdadeiramente ao vivo para o nosso público fica a dica então para você dessa novidade que apareceu aqui para mim com certeza apareceu para todos vocês se você tiver alguma novidade também souber de algo que eu não mencionei aqui no vídeo coloca nos comentários aqui do vídeo então que eu vou dar uma olhadinha e a gente vai conversar que Deus possa abençoar a vida de vocês até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto